Oi gente, tudo bem? Sou Giovanna Guida, nutricionista, e eu tenho certeza que você já ouviu falar de complexo B, certo? Mas o que acontece com o seu corpo se você usar essa suplementação todos os dias? Faz bem? Faz mal? Quais são as funções do complexo B? Por que as pessoas falam tanto de complexo B? Fica aqui comigo no vídeo de hoje que eu vou te explicar o que esse complexo faz no seu corpo e o que acontece se você usar todos os dias. Vamos lá! O complexo B, como o nome já diz, é um conjunto de várias vitaminas do grupo B, que são elas B1, que é a tiamina, B2, riboflavina, B3, niacina, B5, ácido pantotênico, B6, piridoxina, B7, biotina, B9, ácido fólico e B12, cobalamina. Elas têm algumas funções diferentes entre si, mas a questão é, elas agem muito em conjunto. Uma trabalha apoiando a outra, uma não vive sem a outra, por isso que elas estão ali aglomeradas no complexo B. Quando uma pessoa tem um bom aporte de complexo B no sangue, a saúde e o bem-estar dessa pessoa são melhores. Essa pessoa tem mais energia, o funcionamento cerebral é melhor e o metabolismo celular é melhor. Nós temos trilhões de células dentro do nosso corpo, por isso que precisamos garantir que elas vão funcionar em perfeita harmonia. Agora preste atenção no que vai acontecer se você suplementar com o complexo B todos os dias. Número 1, você vai evitar infecções. O aporte correto de complexo B está muito envolvido no fortalecimento do seu sistema imune. Número 2, crescimento dos glóbulos vermelhos no seu sangue. Por isso que o complexo B, o ácido fólico, a vitamina B12 estão tão envolvidos na prevenção e no tratamento de anemia, por exemplo. 3, mais energia. Uma das principais funções do complexo B é ajudar na hora da digestão, de quebrar macronutrientes, carboidratos, proteínas e gorduras em energia. Você precisa de coisas dentro do seu organismo que vai quebrar o que você come e transformar em energia para o seu corpo. O complexo B está muito envolvido nesse metabolismo. Número 4, melhor funcionamento cerebral. E uma coisa muito importante, o complexo B evita derrame. Número 5, melhor digestão. Novamente, como eu falei, o complexo B está envolvido na quebra dos macronutrientes em moléculas menores. Por exemplo, proteínas são transformadas em aminoácidos, carboidratos em glicose, gorduras em ácidos graxos. Então, o complexo B está envolvido ali nesse processo também. Número 6, apetite normal. Uma vez que você tem a deficiência de complexo B no seu corpo, ou você pode apresentar excesso de apetite ou falta de apetite. E nenhum desses extremos é bom. Você precisa ter níveis normais. Todo mundo precisa se alimentar. Eu lembro, há muitos e muitos anos atrás, quando eu trabalhava só com nutrição clínica, eu já trabalhei em casa de repouso para idosos. Eu lembro que nós, nutricionistas, em parceria com os médicos, sempre prescrevíamos complexo B para todos os idosos ali da clínica. Porque idoso geralmente começa a ter falta de apetite. Então, para um idoso pegar uma desnutrição já é mais fácil. Muitos deles são doentes. Se eles não comem, pior ainda. Tem que ter complexo B todo dia na dieta deles, no plano de suplementação, para que os níveis de apetite sejam saudáveis. Mas, isso não quer dizer que se você usar o complexo B, vai aumentar o apetite. A não ser que você estivesse com alguma desregulação. Se você tiver níveis saudáveis, de exercício físico, uma alimentação correta, sono bom, ingestão de água alta, o complexo B não vai te fazer ficar morrendo de fome e comer a mais. Número 8. Produção hormonal regulada e níveis de colesterol sob controle. Número 9. Se você consumir complexo B todos os dias, você vai evitar uma depressão. Principalmente por conta da vitamina B6. Ela é muito envolvida em funções cerebrais, na parte emocional. Ela ajuda muito no controle da ansiedade, da depressão, compulsão. Mas faltou vitamina B6, principalmente o cérebro e a parte emocional, às vezes, começam a reclamar. E por último, número 10. Você vai melhorar a aparência dos seus cabelos, unhas e pele. Principalmente por causa da biotina, a vitamina B7. Ela está totalmente envolvida na estrutura, cabelo, pele e unha. Dá pra atingir uma boa ingestão de complexo B só com a alimentação? Dá. Mas você precisa ter uma dieta muito bem feita e planejada. Muito variada. Essa coisa de comer alface e tomate todo dia não dá certo. Tem que variar muito legumes, verduras, carnes, ovos, castanhas, frutas. Você tem que ter uma variedade muito grande na dieta. O que, às vezes, é difícil. Por isso que a suplementação é tão importante pra muita gente. E outra coisa. Existem vários fatores que reduzem a absorção das vitaminas do complexo B dentro do nosso corpo. Por exemplo, doença celíaca, AIDS, doença de Crohn. Pessoas que tomam álcool mais do que uma ou duas vezes por semana já interferem. Pessoas com doenças renais, artrite, colite ulcerativa, idosos e gestantes. Se você sente falta de uma, duas ou mais coisas que eu falei que o complexo B vai te oferecer, provavelmente você precisa dele. Tenho certeza que após umas duas ou três semanas você vai começar a se sentir melhor. Agora eu vou deixar uma indicação de complexo B de uma marca que eu adoro, que é a Catiguá. E vou deixar site pra comprar com desconto linkado nesse vídeo aqui. Esse complexo B você só vai tomar uma cápsula por dia. E eu indico assim, logo de manhã. Acordou, toma uma água, já toma sua cápsula de complexo B. E esse aí, supre 100% das suas necessidades diárias. Obrigada por assistir o vídeo de hoje. Espero que tenha gostado das dicas. Deixa o like aqui pra mim. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.